Meu vereador, Matheus Martins, seu número 55555, tá ali meu vereador, Matheus Martins, seu número 55555, tá ali meu vereador, Matheus Martins. Ei, tá na hora de renovar, Matheus Martins veio pra ficar, ele é uma pessoa verdadeira. Ei, eu apresento a você, Matheus Martins faz comerecer, ele é querido na cidade inteira. No dia 15, voto em Matheus Martins, é mais saúde, educação, trabalho sério, com dedicação. Vem água, gente, amigo, e voto certo agora, Matheus Martins, chegou sua hora, voto pela renovação. A cidade inteira, votando nela a juventude ganha, Matheus Martins, que o povo chama. A cidade inteira, quer mais saúde, mais educação, Matheus Martins, é renovação. Meu vereador, Matheus Martins, seu número 55555, tá ali meu vereador. Matheus Martins, seu número 55555, tá ali meu vereador, Matheus Martins. No dia 15, voto em Matheus Martins, é mais saúde, educação, trabalho sério, com dedicação. Vem água, gente, amigo, e voto certo agora, Matheus Martins, chegou sua hora, voto pela renovação. A cidade inteira, votando nela a juventude ganha, Matheus Martins, que o povo chama. A cidade inteira, quer mais saúde, a cidade inteira, quer mais saúde, mais educação, Matheus Martins, que o povo chama. A cidade inteira, quer mais saúde, a cidade inteira, quer mais saúde, mais educação, Matheus Martins, é renovação. Meu vereador, Matheus Martins, seu número 55555, tá ali meu vereador, Matheus Martins.